E o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vou fazer? Hum... Você é o Iira, O que é que você está fazendo? É um pouco diferente. Não é o que você está fazendo? Quem é que você está fazendo isso? Hum... Isso é verdade. Você não está feliz de acontecer isso. Eu não posso falar nada. Eu não tenho medo de ter um parceiro. Um parceiro? Você deve ter um parceiro para fazer um parceiro de uma espécie? Entendi. Eu acho que há muitas coisas diferentes, mas não é isso. O quê? O que é isso? Você quer dizer que você estava fazendo um filho de um piloto de direção que você estava fazendo, eu quero saber disso É isso que é o que é o Lex e o Homura? O Lex e o Homura? O que é ele? Isso é o que eu não me engano. Obrigado, Tora. E aí, vamos procurar os amigos do meu irmão.